Aqui no baile o clima tá gostosinho, a putaria desenvolve aos pouquinhos Ela, 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 ela quica, quica, ela quer Por baixo ela quer, por cima ela senta, senta, ela quica, quica, ela quer Por baixo ela quer, por cima ela senta, senta, ela quica, 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 ela quer Por baixo ela quer, por cima ela quer, aqui no baile o clima tá gostosinho, a putaria desenvolve aos pouquinhos Ela, 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 ela Ela quer, por baixo dela quer, por cima dela quer, por baixo dela quer, por cima Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e o lance é o lance Olha a sequência do Pente Um peito, 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 peito E aí, DJ Flakes, lança as pura porra, só mandando o original Você só tem cara, mas é que tô no amor Aqui no baile o clima tá gostosinho, a putaria desenvolve as putas Ela se ela, 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 Eu amo, eu sou um lance Bechou, 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 bechou